Esse crime aconteceu no dia 26 de junho deste ano, o Valdemar Pimenta, que tinha 74 anos, estava a caminho de uma das fazendas dele, estava junto ali dentro do carro com um funcionário, quando ele foi abordado por dois homens também dentro de um carro. Um desses homens abriu fogo então contra o Valdemar, que acabou morrendo ali no local, esse funcionário sobreviveu, ele conseguiu inclusive controlar o veículo que estava ali na BR, depois ele chamou o socorro, mas assim que as equipes de socorro chegaram, eles já encontraram o Valdemar sem vida. Duas pessoas foram presas, dois homens foram presos ali no interior do Maranhão. A gente vai conversar com o delegado Carlos Alfama, que é adjunto da Delegacia de Homicídios aqui de Goiás, porque ele foi responsável por essa prisão, inclusive com parceria com a Polícia Civil do Estado do Maranhão. Como é que foram essas prisões e quem são essas pessoas presas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Camila. A Polícia Civil apurou a localização desses dois pistoleiros que mataram esse senhor na cidade de São Miguel do Araguaia. Descobrimos que estavam no interior do estado do Maranhão, por meio da nossa atividade de inteligência. Então, a equipe da Delegacia de Homicídios foi destacada para efetuar essas prisões. Um deles foi preso na zona rural da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, e o outro foi preso na cidade de Jatobá, também no Maranhão. Agora, o que eles alegaram para a polícia? Chegaram a confessar também? No momento da prisão, naquela situação de emoção, um deles chegou a confirmar que veio junto com o outro preso aqui para São Miguel do Araguaia, não confessou o homicídio, mas a Polícia Civil nessa operação também apreendeu a arma que provavelmente foi utilizada no crime, é compatível com a arma usada no crime, e apreendemos os celulares dos dois investigados. Então, acreditamos que isso vai levar à identificação de outras informações. Agora, os dois, tanto quem estava conduzindo o veículo quanto quem atirou, são velhos conhecidos da polícia. Tem passagem? Perfeito. Os dois já praticaram outros homicídios, são pistoleiros realmente lá do estado do Maranhão. Um deles responde no próprio nome por outro homicídio ocorrido lá, em Presidente Dutra, Maranhão, e o outro usa vários nomes. Ele mesmo confirmou, confessou para a polícia, que já usou vários nomes e tem mandado de prisão em outro nome. A polícia trabalha agora nessa identificação dos nomes falsos que ele utiliza quando é preso. O delegado, onde é que eles estão? Quais são os crimes agora que eles respondem também a mais? Perfeito. Eles estão presos aqui em Goiânia. A Polícia Civil prendeu lá no Maranhão e trouxe aqui para o estado de Goiás. Eles respondem pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo pagamento que eles receberam. Muito obrigada pelas suas informações, participação. A gente conversa agora com o delegado Tales Feitosa, que é o delegado responsável por essas investigações lá em São Miguel do Araguaia. Obrigada pela sua participação. Explica para a gente como é que foi a dinâmica desse crime. Eles abordaram o Valdemar enquanto ele estava ali trafegando pela BR, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nós apuramos através principalmente de diligências investigativas e análise de câmeras de monitoramento que a vítima estava trafegando em um trecho da BR 080 quando foi surpreendida por esses investigados a bordo de um veículo preto, né? E na sequência o passageiro desse veículo, ele deflagrou dois disparos em direção à vítima. Um atingiu o braço esquerdo e o outro a região ucraniana. Nós observamos também que o crime foi meticulosamente planejado. Eles se hospedaram na cidade de Novo Planalto, que fica a 70 quilômetros de São Miguel, dois dias antes do crime e durante o dia abasteciam, se deslocavam até a cidade de São Miguel do Araguaia para estudar a melhor rota de fuga, os itinerários da vítima, né? E até que no dia 26, que foi o dia do crime em si, eles campanaram, aguardaram a vítima com uma hora de antecedência. Esse planejamento dá a entender que de fato eles são pistoleiros e que há mandante ou mandantes desse crime? Sim, sim. Diante dessas circunstâncias, né? E também do histórico criminal deles, a gente tem certeza de que eles atuam como pistoleiros. Agora, o que que tem de informações ainda sobre esses mandantes e até a motivação, né? A gente quer saber o porquê que esse crime foi cometido. Há uma linha de investigação em relação à motivação e aos mandantes, só que no momento nós não temos como fornecer maiores informações. Com a prisão dos executores, nós vamos conseguir avançar nessas linhas investigativas que estão em andamento e em breve toda a comunidade, a sociedade terá notícias em relação à possível prisão desses mandantes e dos intermediários. Delegado, ele era um pecuarista bastante conhecido ali na região, né? Tinha várias propriedades, tinha sete fazendas, ou seja, era bastante conhecido e familiares disseram que ele não tinha nenhum inimigo ali. Sim, sim. Ele era uma pessoa pacífica, né? Ele era muito dedicado ao trabalho, fazer a questão de visitar suas fazendas, suas propriedades rurais, né? E a gente está fazendo esse levantamento para verificar qual seria a motivação desse crime. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. A gente agradece aqui a presença dos dois delegados e a gente continua acompanhando o desdobramento desse caso. Loares, volto com você.